Música Kiko, Kiko o homem invisível voltou de novo Como é que você sabe? Porque ele mexeu nas minhas costas Ah, larga de ser mentiroso Palavra, eu tava ali amarrando as coisinhas do sapato Quando eu senti uma coisa aqui ó Então aí eu... Tá aqui ó E são dois Ai Chaves, eu vou te pedir um favor bem grande Quer ir ver que horas são em Pirapora? Sim Mas em Pirapora de Minas Sim Kiko, eu vou te pedir um favor Quer que vai ver as horas em Jacaré aí? Não Não se trata disso, eu quero que me coce O quê? Que me coce as costas Estou com a coceira e não consigo alcançar Ah, bom, então sim, sim, não é que é? Não, não, mais embaixo Mais pra baixo? Mais à esquerda Um pouquinho mais pra cima, mais pra cima Aí, Kiko Eu pedi pra me coçar Não pra beliscar Olha, Kiko Bom dia, senhor Barriga Bom dia, dona Florinda Eu quero aproveitar pra lhe dar o recibo do aluguel Me dá um minutinho só, tá bem? Sim Kiko, você pode me fazer um favor? Quer que eu vá ver a hora lá em Carapicuiba? Em Santos? Quer que eu vá pra Itu? Sorocaba? Ah, só se foi em Araraquara Não é isso, meu tesouro Eu só quero que você vá jogar isso lá no lixo Ah, bom, então sim, sim Bem, aqui está o dinheiro do aluguel, senhor Barriga Um momentinho O que houve? Uma coceira aqui nas costas nocas Claro, com esse volume O quê? Aqui está o dinheiro do aluguel Obrigado Com licença Ah, é um Bingo É um Bingo Ah, sim Sim, há pouco quando eu cheguei, o homem invisível estava torcendo o braço assim, tá vendo? Mas eu cheguei a tempo e salvei a sua vida. Ah, sim. E ainda por cima lhe devo a vida. Sim, vinte centavos. Vinte centavos. Mas eu lhe dou o troco. Sai daqui! Suma! Kiko, Kiko, sabe que agora há pouquinho quase que eu pego o homem invisível. Quase pegou nada. Verdade, quando eu cheguei aqui ele estava agarrando o braço do seu barriga e estava torcendo ele assim e se não fosse eu ele quase que matava ele. É? Não me diga. Pergunte para o seu barriga, ele foi lá para outro pátio, vai ver. Pois é exatamente isso que eu vou fazer. Olha, Chaves. Veja só como essa gente desperdiça coisas. Sabe que esse balde estava lá fora, no lixo? Ah, sim, está muito feio. Eu sei, mas com uma mãozinha de tinto ele fica como novo e uso como um vaso. Como vaso? Uhum. E será que vai caber tudo dentro dele? Olha essa. Vaso como esses aí, para plantar flores. Ah, eu pensei que fosse sanitário. Deixa eu ver se ainda tem um pouco de tinta em casa. Você tinha razão, Chaves. Eu também vi o homem invisível. Você perguntou para o seu barriga? Não, não foi preciso. Eu cheguei quando o homem invisível estava torcendo o braço dele assim. Outra vez? Sim, mas eu também salvei a vida dele. Kiko, Kiko, rá, rá, rá. Viu, Chaves? Uma mãozinha de tinta e fica como novo. Ah, sim, Chaves, sim, sim. Como eu sou bom com a minha bola. Espera só eu ganhar a quadrada. Aí que doizinho. Escuta, Kiko, você já jogou o lixo? Sim, mãezinha. Ah, tá bem. E o balde? Bom... É o balde? Sim, o balde. Ele está lá no... O balde? Sim, o balde. Onde ele está? Bom, ele está no... O balde? Sim, Kiko, o balde. Não me diga que você jogou também o balde. Bom... Ai, mamãe, o que é isso? Imagina. Ah, bom, então. Bom, ela está na... Ah, sim, o balde. Sim, Kiko, o balde. Onde está? Já, já eu trago ele. Ai, que filho tão serviçal, meu. Bom, eu acho que já posso considerar. Pronto. Agora eu vou colocar o balde na janela... Para que a pintura seque com o vento... E você vai ver que beleza. Que safado. Pintou de uma outra cor para ninguém reconhecer, né? Conalha. Está vendo como se economiza, Charles? Nestes tempos, ninguém pode se dar ao luxo de cometer desperdício. Se você tem um balde velho e o que quer aproveitar... É só lavar. Se não bastar, se pinta. E pode transformá-lo num vaso para plantar. Ai, ai, ai. Cadê? Ai, você... Ficou invisível. É o que parece. Vem, vem. Onde que está? Mas... Cadê? Onde foi? O que te aconteceu, Kiko? Alguém roubou o balde. Não, não foi roubado. Ficou invisível. E como é que se sabe? Porque eu acabo de ver. Você lembra que o senhor Madruga disse que tinha inventado a fórmula para tornar as coisas invisíveis? Ah, sim. Mas o gosto é ruim. Porque não era a verdadeira fórmula. Ele inventou para não sabermos a verdadeira fórmula. Para a gente não descobrir qual era a verdadeira fórmula. E qual é a verdadeira fórmula? É a pintura. A pintura? Sim. Você lembra que no programa do Chapulim Colorado com uma tinta um homem se tornava invisível? Lembra disso? Ah, sim. É verdade. Então, pois é. A tinta está na casa do seu Madruga. Se você me der 20 centavos, eu te torno invisível. Olha, esta aqui é a tinta que invisibiliza. Puxa, que legal! Vem cá, vem cá. Fica aqui que eu vou te invisibilizar. Eu vou deixar a minha bola aqui, tá? Tá. Aqui, 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 aqui. Desse ladinho. Já está ficando invisível? Quase, mas fecha essa boca, senão eu não consigo pintar. Tá, eu vou fazer boca de Siri. Começou? Começou? Já começou? Sim, mas está faltando um pouquinho. Você vai ver, peraí. Eu já fiquei? Não, mas... Ah, já sei o que está acontecendo. O que é? Você tem que tomar ar para que a tinta seque e você fique invisível. Fique perto da janela. E onde é que está a janela? No lugar de sempre. Mas não está vendo que eu estou com os olhos fechados? Por aqui, por aqui, logo aí na frente. Logo ali na frente? Onde é que está? Cadê a janelinha? Onde está você? E logo que o senhor Madruga chegar, você... Você ficou invisível, Kiko? E agora eu vou levar a tinta, mas não vá dizer ao senhor Madruga que eu levei a tinta e o pincel. Não pode, porque eu também quero ficar invisível como você ficou. Então não vá dizer nada a ele, tá bom, Kiko? Eu vou... Você já ficou invisível de novo? Quem terá roubado aquela porcareta? Ai, 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 meu Deus! O que é isso? Nada. É que eu estava pintando o Kiko para tornar ele invisível com a tinta. Que diabo... Que diabo... Passa isso para cá! Me desculpe, senhor intenção, não foi minha barriga... Digo, digo, digo... Não foi minha intenção, senhor barriga? Kiko, não se preocupe mais com o balde, porque... Nossa! O que foi isso? Oh, mamãe, ele me pintou para eu ficar invisível. E nem imagina quem o estava pintando. Vamos, Kiko! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! O que foi? O que foi o quê? Para seu governo, esta tinta é comum e normal. Ah, então vai servir para fazer visível o homem invisível. O quê? Sim, jogando esta tinta aqui que é boa... Tinta comum e normal é da boa, né? É da boa. Então, jogando nele esta tinta, ele volta a ser visível, porque se vê a pintura. Ah, bom. E onde está o homem invisível? Olha aí, ó! Está agarrando a mão do senhor barriga, ó! Agora... Pronto! E aí Obrigado.